Hello, my friends! How are you today? Fala, galerinha do segundo ano. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja super fine, super bem aí nas suas houses. Galera, corre lá, pegue o seu English Book, seu livro de inglês e follow me. Vem comigo. Open your books, the page number 65, na página 65. Lá na página 65, galera, no number 2, nós temos color the scene according to the numbers. Vocês vão ter que colorir essa cena, toda essa imagem que está ali, de acordo com os números. Então olhem lá embaixo, tá? Que está escrito number 1, blue, azul. Então tudo que tiver o number 1, vocês irão pintar de blue, de azul. O number 2, red, vermelho. O number 3, yellow, amarelo. O number 4, green, vocês irão pintar de green. O number 5, black, vocês irão pintar de preto, de black. O number 6, brown. O number 7, pink, rosa. O number 8, white, branco. Então acaba deixando em branco mesmo, né, galera? O number 9, de orange. E o number 10, de gray, de cinza. Ok, galera? Página 66. 66. A página 66, the nature, a natureza. Vocês irão fazer pra mim numa folha A4, recortar de revista, de imagens, de qualquer coisa que vocês tenham sobre a natureza, the nature. E fazer um pôster sobre natureza. Não é necessário fazer em cartolina, nada muito grande. Uma folhinha branca, tá? Vocês já podem recortar imagens sobre a nature, a natureza. E fazer uma linda colagem, recortar, colar, criar uma paisagem super bonita. De acordo com o que o livro tá pedindo. Na página 66. 66. Ok, galera? Página 67. 67. A gente vai dar um ok nessa lição que a gente passou. Sobre os animals, né? Sobre a nature, a natureza. Então, vamos lá. Se você acha que foi excelente, se foi muito bom esse tema, você faz um X, um X no Excelente. Se você acha que foi um bom trabalho, você coloca ali um Nice Job. Então, faz um X no Nice Job. Se você acha que você pode melhorar, você coloca o X lá no I Can Improve. Eu posso melhorar. Beleza, galera? Essas são as atividades dessa semana. Desejo a todos uma ótima semana. Have a nice week. E see you soon. A gente se vê na próxima aula. Bye, bye.